o outro outro vamos lá eu vou crasso gás e o cara eu não quero nem dar muita dica mas falou que viu que sabe que o toma tava perto do perto do seu tempo foi 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 real foi mas fudeu deixou um bacon ali fudeu fudeu mano tá bom ó seguinte começou o jogo é a bia foi fazer download ali no meteoro comigo lindinho desceu direto o bt ficou sambando no meteoro ali não sei porquê desceu né desceu é como é que fala bt e bia os dois desceram juntos não sei para onde tocou a dois eu fui admin lá o que você já tava lá lindinho tava dentro da de mim tipo lindinho você não fez nenhuma task velho mas eu vou te responder de um jeito bem bom tá bom ó eu vi o toma saindo do duto aonde minha manguinha rosa o toma se entregou velho galera o galo calma aí calma aí deixa eu me intrometer não dá tempo pro lindinho mudar a cabeça dele o lindinho falou que viu saindo do duto só volta senão o lindinho vai mudar de ideia quem que fez o a2 superior mano eu fiz junto com a bia cara eu cheguei já tinham feito já entrei na navegação sai da navegação o lindinho entrou na navegação eu desci pro shield eu não sei que duto que o lindinho tá falando eu vi ele entrando na navegação mano o galo tá gigante no jogo e eu tô ali dando mensup que eu sou mensup eu venho ajudando também ao longo do meu histórico vocês podem ver eu sou mensup galera não faz essa besteira não vamos deixar de ganhar em manguinha rosa você viu aonde qual duto quer ver o vídeo completo meu irmão então entra aí na descrição e entra no link ou aproveita e se inscrever aí no meu canal de games game of hood meu irmão te espero lá é nóis